A primeira coisa a ser entendida é que o Black Friday é a maior data de vendas no e-commerce nacional. Ele sozinho já responde pelas vendas mais do que o Natal. Então vamos pensar um pouco nisso. O Black Friday sozinho vende no e-commerce nacional mais do que o Natal. Então realmente é um tiro de canhão e os lojistas têm que estar preparados. Tanto a estratégia de aquisição quanto o atendimento ao cliente. Então se preparar, ter um estoque, conseguir entregar a logística, negociar com seus fornecedores antecipadamente para proporcionar uma boa experiência para o consumidor. Hoje a gente tem por volta de 6 a 8 milhões de novos e-consumidores no Brasil. E a maior parte deles entra através do Black Friday. Então se ele tiver uma má experiência, ele não volta a comprar de novo. Então é uma estratégia de aquisição de clientes muito importante para os lojistas. E a forma de conseguir vender mais, você tem canais especializados, como obviamente o blackfriday.com.br, que nós que organizamos. e todos os canais, redes de afiliados, enfim. A questão é o tráfego que ele vai chegar. Você vai aumentar as vendas. A questão é como que você vai atender esses clientes e atender apropriadamente. Como estratégia de aquisição de clientes no Black Friday, obviamente existem as ações tradicionais, que é dentro do funil, que é a aquisição, que os lojistas chamam, que basicamente são Google, que é a principal ferramenta, fazendo SM. SEO é super importante também, prestar atenção. Então, redes de afiliados e banners de display, principalmente com programática. Mas isso já está dentro do próprio canal do lojista no dia a dia. Ele tem que tomar atenção e fazer uma comunicação diferenciada para o evento Black Friday. E obviamente uma questão diferenciada é o blackfriday.com.br, onde ele vai conseguir divulgar todas as ofertas e ter um incremento de tráfego absurdo. Obrigado. 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 Obrigado.